Ele ficou 51 dias internado. O Leonardo Aque tem mais detalhes pra gente ao vivo. Leo, boa noite pra você. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. Olha, o Paulo Gustavo estava internado na UTI deste hospital particular em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, desde o dia 13 de março. O último boletim médico, que confirmou a morte do artista, foi divulgado há pouco e diz o seguinte. Às 21h12 da noite desta terça-feira, dia 4 de maio, lamentavelmente o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu, vítima da Covid-19 e suas complicações. Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto os seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipe médica e nos demais profissionais que participaram de seu tratamento. A equipe profissional que participou de seu tratamento está profundamente consternada e solidária ao sofrimento de todos. O Paulo Gustavo tinha 42 anos de idade. Salce. Uma tristeza, né, Léo, para todos nós que éramos fãs. Obrigada pelas informações. E a despedida precoce de um artista tão novo como o Paulo Gustavo deixa um sentimento oposto ao que sempre foi a marca dele. O ator, que nasceu em Niterói, era casado e deixa dois filhos pequenos. Em 15 anos de carreira, Paulo Gustavo fez muito sucesso no teatro, no cinema e na televisão. A dona Hermínia, que nasceu nos palcos e virou recorde de bilheteria na tela grande, foi a personagem mais marcante. Alves Freixo, hein? Maravilhoso. O que é esse aqui? Não conheço. O terceiro filme da série Minha Mãe é uma Peça levou mais de 11 milhões e meio de pessoas aos cinemas e faturou 180 milhões de reais. Engraçado, como protagonista, Paulo Gustavo também roubava a cena quando era coadjuvante. Vamos barrar e alguém pedir sorry? Vamos! Ai, sorry! Ai, sorry!